O programa Curata na TV está aqui no bairro da Mariol, estamos próximo à Capela de São João Batista, vamos aqui procurar a dona Domingas Marques, a dona Domingas, ela era comadre da dona Maria Antônia da Conceição, uma senhora que morreu, que é mãe das crianças lá do interior. Dona Domingas, muito boa tarde, fala um pouquinho da situação, você é madrinha de uma das crianças, de uma dos filhos da dona Antônia? Sim, sim, eu sou madrinha da mais velha, da Mariana, ela era uma comadre batalhadora. Não sei nem se eu vou conseguir falar, a minha comadre sofreu muito para criar os filhos até agora, aí teve esse assistente com ela, eu estou sofrendo, os filhos muito mais, né? E aí a gente está querendo uma ajuda para os filhos, ela morava só ela e os filhos. Muitas pessoas diziam que os filhos dela ainda são crianças, mas a informação que temos é que já tem dois de maioridade, né? Tem dois, tem uma com 20 anos, o outro com 19. O mais novo tem 5 anos, eu não sei a idade dos outros, assim, certo, né? Ela criava os filhos de uma relação já separada? Separada, 5 anos. E aí eles estão sofrendo muito essas crianças. Informações da Avancão também, né, Domingos, que o pai da criança, dos meninos, não vive com eles, como é a relação? Ele já está sabendo de tudo? Ele sabe, ele sabe. Ele mora em Corotá? Mora, mora na Mariol, mora. Ele já foi lá visitar eles? Já, ele foi no dia do velório e está para lá agora, não sei se ele já voltou hoje, ele foi para lá. Como a senhora viu, quanto que eles estão separados? Já há 5 anos. É, 5 anos. Você procurou a nossa emissora para pedir uma ajuda para essas crianças, como é que eles estão vivendo agora com toda essa situação? É, os pessoal, os vizinhos que ajudaram, né, no dia do velório, levaram açúcar, café, essas coisinhas assim. Aí a menina estava dizendo, madrinha, como é que eu vou fazer agora? Eu digo, não, minha filha, eu estou aqui para lhe ajudar, que eu sou a segunda mãe agora para eles, né, que eu sou a madrinha dela. É muito forte. Para não resistir, mas nós vamos passar. Principalmente eles, né, que ficaram sem a mãe, tão novo, mas é assim mesmo. A mãe que ajudava em tudo, trabalhava, ela estava aqui, no dia do acontecimento, ela estava aqui na cidade, ela tinha parentes aqui, tem parentes aqui na cidade? Tem, a mãe dela, tem primo, os parentes dela, mas é aqui. A senhora me contava que ela tem uma casinha lá na Mariol, que sempre no período das férias ela vinha para a cidade. Vinha, ela vinha. Agora mesmo em dezembro ela disse para ela, minha filha, na hora que os meninos ficarem de férias, todo mundo, a gente vai para lá, que era para consultar as crianças, fazer exame, porque tem um menino, é o mais novo, é o outro, acho que ele tem sete anos, ele é doentinho, ele fez três cirurgias aqui no macro regional, ele ficou sem caminhar, no joelho. É portador de necessidades especiais, então, ele tem esse problema? É, mas só que tem, tem. Tem esse problema, né? Tem. No dia do acontecido, a senhora estava aqui em casa? Como é que a senhora recebeu essa notícia? Estava, eu estava aqui em casa, aí eu fui fazer compras no mercadinho, lá a vizinha aqui me disse, né? Aí eu fiquei assim, sem acreditar, ela disse, não, é verdade, é verdade. Aí quando eu cheguei ali, que eu ia entrando para cá, aí eu ouvi a mãe dela, aí eu falei com ela, ela disse, não, minha filha, foi verdade, ela está sem fala, eu digo, está para onde? Foi para a UPA? Ela disse, não, foi para o macro. Aí eu fui para lá, diretamente para lá. Ela disse, não, ela não tinha morrido, ela estava na sala, lá, eles prestando socorro, aí quando eles tiraram ela da maca, ela estava tomando fogo só aqui para cá, assim, aí levaram para dentro, aí eu não vi mais, porque aí a menina entrou, mas ela, eu não pude entrar. Aí não teve jeito? Aí quando foi 11 horas, 11h20, ela faleceu, do domingo. Agora é pedir ajuda para os amigos, parentes que tiver, poder ajudar esses meninos, né, com doações. É, o que puder ajudar, a gente agradece, eu agradeço, Deus é que vai cuidar deles, né, principalmente é o Pai do Céu que vai tomar conta deles e eu, porque a mãe dela é surda, né, o menino mais velho mora com ela, fica com ela aí. E eu que vou cuidar, é uma dificuldade grande, grande mesmo. As crianças tudo perguntando por ela e a filha dela mais velha disse, não, o Papai do Céu chamou ela, ela não vai mais ficar aqui com nós, ele não sabe de nada. Aí é dureza, mas aí a gente vai enfrentar. Vamos conseguir vencer? Vamos vencer essa batalha, criar eles, com fé em Deus.